Nossa, mapinha bom e a... Meu Deus, tem um... Meu Deus, mano, how to... Corrupt 6, 3 e 2. Meu brigarão. Tá, veio em mim. Do nada ela virou. Ó, skin do Knet Light, hein, galera. O cara é comp. Fiquei escondido atrás da pedra, e aí voltei, e aí ela foi embora. Blinco 8. Peguei o gen do 1 aqui. Uhuuu. Japonesa. Meu Deus. Peguei 1 de volta. É a hora que o Thor deu um triple C-dex, mano. Desculpa. Vida o Eruption, tá vendo? Pô, vamo morrer, mano, não tem nada aqui. Acabou o Eruption. Aham. Acho que é agora. Não, ainda não, tô no 1. Olá. Ah, o cara voltou aqui, mano. Ah, perdão. Caralho. Peguei 6 aqui, mano. Ela tem... Ela tem... Deixa eu... Bré. Ó, seja farmada aí. Ah, deu. Nice. Volta 8, pelo amor de Deus. Obrigado. Uhum. Morre, só tem árvore. Não tem DH, não. Não, fica aí, não. Cara, fica horrível. Vai de BN. Beleza. Vai no... Vai no 5, cara. Se vier em mim, eu vou pro 1. Ah, não vem no meu... 7. 7. 7. 7. 7. 8? 8. Acho que tem, não. Tem, tem 1 no 8. Vai voltar a gancho. Eu não vou salvar o Tonho Insta, mano. Eu vou pegar 3, eu vou pegar 3. Eu vou pegar 3. 3 mano, os dois ultimos gen tão sendo feitos, só o suco não se achar. Ta andando, ta no meio do mapa, ta andando, ta olhando, ta dando soft gun. Tem sabotas ou caixinha, suco? Vai brincar, é hora, 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 é hora. Aham, aham, salvo o turno. Será que ela volta? Se ela voltar, ela toma os dois. Provável. Acho que da pra curar insta, ela vai dar eruption no gen. É, nossa, veio o 3, veio o 3, veio o 3, veio o 3. É, 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 vamo bora. Ficou 60 gen, ficou 60 gen. Tô no 8. Deixa o turno em 8 que ele morre, anexo fica forçando o 3 gen. Eu tenho duas curas ainda, mano. A gente tomar esse, o erubish não é spard, mano, a gente tem que dar muita call. Give ou fala. Give ou, foi dois, 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 dois. Peguei de volta a insta. Tem você, suco. 73, mano. Eu solto quando escuto o blink, então ta safe. Se eu for se não to, não tomar hit andando. Peguei um de volta. Tchau, lá pra 9. 80 aqui, tá? Não tomar hit andando, se eu for tomar aviso. Irupish não. Irupish não. Irupish não. Eu popo o 8. Da quanto o 1, Craven? 60. Eu popo salvo, mano. Fechou Vai pôr no meu... Cara, pode poupar, pode poupar Vou agressivar no save Ela vai chutar meu Gendo 3, salve Nice Ah, tá Vai pro 1, então Tá quanto 1? Tá 70 Tá, vou encher o saco dela aqui, ó 80 Tá indo pro 1, Craving 1 Peguei de volta a insta aqui Tá 80, já Ahn... Se pá, volta Se pá, volta Não, não, não Veio, veio, veio Tá viser útil Foi no suco? Não, né? Não, tá em mim Então tá safe 90 Vou pôr... Não, tá em mim ainda, tá em mim ainda Tá pinturando Foi suco, foi suco, foi suco Foi pro suco Eu popo, mano Tô pegando o Glyph Vou pôr, vou pegar o portão insta do 6 Vou pegar o 8 Eu pego o 8, eu pego o 8 Abri no 6 Tá vindo as 8, hein 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 Tá W8? 6, quer dizer? Tá no Craving Hum... Eu fico no meio do caminho, viu? Tô 8, é difícil de sair Vai logar Tá, eu tô... Vou levantar... Eu levanto insta do Craving 6 Nossa, eu deixei 9-9, mano Espaço de mato Ahn, você sai Craving, eu tenho kit verde e remixed Ela vai me matar, cara Não conseguiu abrir, não, o portão? Não Tava 9-9, mano Não, mas tá só Eu não vou tomar nem hit Vai me levar Me levar Eu curo o Craving Não, não, não A balança é um pouco, né Demorou, demorou Por algum motivo, meu Felix é o único Não tem nada de oferenda Eita Range Eita 8 Corrupts Range letal Range letal, velho Caralho, tu me deu 2 Blinkins Vou lá pro 7 É 7 Corrupts, na verdade Hum... 1, 5 Vou pegar com o Craving Ahn... Hashtag Mainers Pegar 7 lá Isso, que horroroso da cara Ahn, eu quero nem investir... Se eu quiser eu fico sem engenho Nossa Eu tô gostando de jogar a cada, cara Nossa, meu Deus Cavalade que foda Já, já, já Deu um beijo na Adaline Até de olhinha azul Voltou o gancho Será que é aquele mano lá que fica forçando o midwish? Tem devor Tem devor pra caralho Tem devor pra caralho Gancho, velho Tô no gen do 7 aqui Vou tomar 3 ult Tem 2 gen 7 E acabou com o Antônio, mano Salva com o Sigas e... Não, eu não acho que nem dá tempo Eu posso te dar um instahill, mano Vai na ele Vai vim, Sesh Nossa Vai bicar meu gen A gente tá 60 aqui Eu já ajudo você a fazer o double Fechou Ela tem o perk do Kinesh, tá? Nossa, mano O cara só não esticou o blink Olha lá, quer ver? Sim, voltou Calma aí, calma aí Eu vou me curar e vou Vou tentar dar um instahill no time, mano Tá aqui Mas pra ela baixe direto Você tá riu do que? A garrafinha ou o Kira? O kit Eu posso aparecer pra... Eu posso aparecer pra tomar um hit Pra ela brincar em mim e dar um hit Ela não vai deixar eu fazer esses saves de graça, mano Ficou fundido, fundido, fundido Deixar ela te ver chegar Ela te ver, eu já vejo Ela vai brincar no sul Ela tá esperto Eu vou salvar, mano Faleci, velho Vai bater direto no... Ela vai contar o BT, cara Pegar meu agente 7 de volta Ah, você vai morrer, velho Tem como Morrer as host Ela tá procurando o 8 fundo, mano Tá me procurando Fala, se ela vir 7, alguém já dá W pra cá Vem em mim Foi 3 Tá comigo 6 Vou tentar puxar pra longe Pra pegar meu agente de volta Vou tentar, vou tentar Vou tentar puxar pra check Vou poupar 7 Ficar pro save já, tá? Ela é bem lagada 9 sai, su? Caralho, velho Nossa, você viu essa tanha, DBD? Não escutei o su Sai, sai Tem gen 7, tá? 7, 8 Ficaram, mano Popo reto Tô pro save já, do Krovin Depois olha o perfil desse cara Muito bom, mano Ele deslugou, deslugou, deslugou Você popa, su? Tô levantando já, Krovin Eu tenho kit Tem kit? Ok Tem Popa e morre Eu vou ficar pro save do su, mano Esse scurry pega 2 Ele deslugou pra parar o gen do 9, velho A pete A pete Ele não der 5k nessa partida É cringe Tem que morrer os 4 serve E a nurse morrer no fim junto Tá indo pro cê, tá Kroving Tá indo pro cê Se quiser stealthar aí Ele tem o perk do Knight 100% De chutar e ver aura Pai, esquece Não vai dar pra ficar stealth Vai ter um imax Tá, ele tá comigo Se você pegar o do 7, eu tô no 3 Eu não acho que é uma boa a gente pegar a dupla, mano Porque é só separar agora Pegar o 7, eu pego o outro Tem gen 3 Você puxou pra onde? Tem gen 7 Tô puxando 9 9? Ok Tô 7 Vou pegar o gen do 3, então Eu já fico perto pra sair do Kroving E se ele slugar, eu levanto isso Tomado, eu vou ter um 3 Meu Deus Ela sabe o do do art, meu Deus Slugou, slugou, tô levantando já Foi 2, foi 2, foi 2, foi 2 Caralho, caralho Eu te curo insta, Kroving Meu Deus Ela vai falar que é hack, mano 100% Ela vai falar Ah, não por isso Ciro Suco, 8, 8, 8, 8, 8, 8 Vamos pegar aqui, Kroving 3, 3, 3 Bora Tamo duplo aqui Vai querer slug o suco? Ela chutar o gel, ela vai saber de vocês Mas ela vai tomar Blast Mine Tomou Me perdeu, porque eu tô bem longe já 40 aqui, Suco Olhou pro 3, fala Deixa eu ver, não tô vendo ela Tá me procurando, eu acho De volta 3? Uhum Eu acho que sim Vou stealthar pro 9 Não tem isso Ela tá no gen, tá no gen Chutou Tá procurando auro em volta Ah, vai 8 de novo, Suco 60, tá lá Cortei W pro 1 Ah, deve tá suando agora, cara Não, não 70 aqui Ai, ai Tem, fodeu Tá no 7 Escutou o Blink já, Gui, vou cair Uhum Não, dá pra comitar, na real Dá Falar com o suco A gente termina Vai voltar aí Vai aí A gente pop Não, tá procurando todo isso Tá portão, você é stealth, eu faço isso Agachou Agachou Tá onde? Ah, o suco tá 7 Você abriu um, Kraven? Aham Se eles liga o suco, eu levanto isso Nossa O suco tá indo pro 5 Não, tem essa de agachar não É, o Kraven vai começar 1 Mas não comecei ainda não Esperou o DH Ele pegou agora Vai cair agora, eu acho Meu Deus 50 60 80 80 90 Abri Tá nervosa, tá nervosa Só cair por do portão Que necessidade double save Hum Relax Fiquei avalando aí, mano Ah Tá Mas pode meter o Pekravenho Porque não vai dar pra me salvar, não Fechando Infelizmente não, deu pra enfermeiro, só trocar, mano Faz tempo que eu não joguei Mas apenas 10 pontos Mas tão bom estompar esses caras, mano Caralho Que bom, cara Nossa, o Júlio podia fazer o jogo pra isso, mano Esse valeu, é uma tranquilidade, mas Esse não, é muito legal O cara deu 3 suco no Tonho e passou mal no 3x1, mano Não aguentou os pré-livs, cara Não aguentou os pré-livs, cara